Foi o segundo título de campeão para Ricardo Santos. O jogador Algarvio venceu o Solverde Campeonato Nacional PGA, que decorreu no Oporto Golf Club em Espinho. O filme deste 2016, Solverde Campeonato Nacional PGA 2016, teve, eu diria que é de facto o melhor de sempre. Tivemos muitos bons jogadores. Nós, felizmente e infelizmente, não tivemos o Ricardo Malgovaia, que está a competir na Alemanha, mas sim, todos os jogadores estiveram presentes. Fizeram questão de estar aqui com o PGA de Portugal. Mostrar também muita qualidade que eles têm aos sócios aqui do Oporto e todas as pessoas que tiveram a oportunidade de passar aqui esta semana a ver os nossos jogadores. Muita qualidade, uma batalha até final. É excelente ter estes jogadores a chegar. Foi uma prova com emoção até ao fim. Após três dias, houve necessidade de um play-off para atribuir o título. Tiago Cruz e Ricardo Santos terminaram os 54 buracos com 206 pancadas, seto abaixo do par. Sim, ia a pensar nisso mesmo, enquanto caminhava uma feira do 17, que teria que ser desta vez, que teria que sair vencedor, porque da outra vez foi por pouco que não saí. E fui feliz, já é verdade que fui feliz. Meti um bom peco no 17 para me sagrar campeão e estou bastante satisfeito por isso. Ricardo Santos conseguiu um birdie no buraco de desempate, o 17, enquanto o Tiago Cruz terminou com um par. Foi um torneio muito irregular. No primeiro dia estive bastante bem com o melhor resultado do dia. No segundo dia não consegui manter o mesmo nível de jogo. Entrei muito mal. Ao fim de sete buracos, já ia cinco acima. Consegui recuperar e depois terminar duas acima. Foi o pior dia de todos. Hoje, sabia que ia ser complicado, todos os jogadores iam estar sob pressão, mas acabei por fazer duas abaixo, conseguir a play-off, mas não consegui vencer o Ricardo Santos. Na terceira posição deste Campeonato Nacional, a duas pancadas do vencedor, terminaram empatados Hugo Santos, Felipe Lima e Tiago Rodrigues, pela primeira vez a competir como profissional. Mudei o estatuto, mas sinceramente não senti grande mudança no jogo. É o mesmo e foi isso que eu tentei pensar esta semana, porque também comecei, a primeira volta é normal, uma pessoa sempre astreia como profissional, sempre um bocadinho nervosa, mas tentei sempre manter em mente que isto é o mesmo jogo. tive dificuldades aos shortes de 50 a 60 metros, não pus as balas dadas, deixei-me sempre para os 2, 3 metros, não entrei nenhum na semana. Só fiz 3 bogies em 3 dias e fiz 2 hoje, por isso, já sei o que é, já sei o que tenho que fazer, tenho que entrar mais potes ou pôr os shorts mais perto. No torneio feminino, Susana Mendes Ribeiro revalidou o título ao terminar com uma pancada de vantagem sobre Mónia Bernardo. Este ano, mesmo tendo a jogar mal, consigo ir controlando mais as coisas, consigo estar mais calma, enfrentar as adversidades de outra forma e é importante ter a cabeça no sítio. O melhor resultado entre as senhoras foi, no entanto, para Leonor Bessa, ainda amadora e, por isso, fora da luta pelo Campeonato Nacional de Profissionais. Entre os séniores, Joaquim Sequeira conquistou o terceiro título da carreira com 158 pancadas.